Eu tenho muito orgulho do que aconteceu na Copa de 2014, porque eu acho que foi... Eu estou nessa profissão desde 83, então são quase 35 anos. E ali eu achei que foi motivo para eu ficar orgulhoso, porque o que aconteceu. Já em 2013, na Copa das Confederações, eu já era crítico do time do Felipão. O time não era bom, o time não era competitivo, etc. O Brasil venceu a Espanha num jogo único. O tempo mostrou que a Espanha também já não era mais a mesma. Na Copa do Mundo ela fracassou retumbantemente. Mas não tinha o mérito. O Brasil fez um jogo perfeito para aquele aniversário, naquele dia no Maracanã, e venceu por 3 a 0. Venceu a campeã do mundo 3 a 0. É óbvio que o Oba-Oba tomou conta. E naquela noite mesmo, no Linha de Passos, eu lembro que eu falei exatamente isso. Hoje foi o jogo perfeito, mas isso não apaga as más atuações durante a competição. O futebol mal jogado, o futebol de ligação direta, com os zagueiros fazendo conexão com o ataque o tempo todo, a bola não passando no meio campo. Um jogo rudimentar. Um jogo do Felipão, que é um técnico absolutamente arcaico. Quando começam os jogos da Copa, a gente começa a ver os velhos problemas se repetindo. O Brasil tinha jogado com o Chile momentos antes, classificou não sei como, nos pênaltos. O Chile, por muito pouco, não eliminou o Brasil com bola rolando. Teria sido até menos vergonhoso do que o que aconteceu depois. Então, naquele dia, naquela noite no programa, eu fiz um comentário em que eu bati mais forte. E eu falei que o futebol era ruim, que o Felipão era um técnico com ideias antigas, obsoleto como treinador. Que eu considerava a mera constatação do óbvio aquilo ali. Como é que as pessoas não estão vendo isso? Aquilo viralizou. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ser realmente perseguido e xingado em rede social. Aí aquela bobagem colossal, né? Você não é brasileiro. Primeiro que isso, torcer para a seleção brasileira, quantos políticos picaretas botam a camisa do Brasil? Políticos ou não, quantos picaretas botam a camisa da seleção brasileira na época de Copa do Mundo? Quantas pessoas desonestas vestem a camisa do Brasil em época de Copa do Mundo? São patriotas? São bons brasileiros? Não são. Aí veio o jogo da Colômbia, né? Que foi um outro sofrimento para o Brasil se classificar. E o 7x1. Aí no 7x1 eu recebi, sei lá, milhares e milhares de pedidos de desculpa na rede social, você tinha razão, não sei o quê. No final acabou sendo muito positivo, eu acho, porque pessoas que discordaram viram que eu tinha razão, que não tem nada a ver com patriotismo, era só uma opinião sobre futebol. E eu percebi que várias pessoas que ou não gostavam, não respeitavam o meu trabalho, discordavam, até passaram a vê-lo de outra forma. Então eu fiquei satisfeito com o resultado do meu trabalho ali, porque essa é a nossa tarefa, né? Analisar futebol e tentar não antever as coisas, não é prever, dar palpite. Não é palpite, qualquer um dá o palpite, mas tentar analisar e apontar defeitos, virtudes. Não é palpite, qualquer um dá o palpite.